Galera, chegando com o Direto da Toca, o Cruzeiro já treinou pela manhã, jogadores foram liberados, segue a pré-temporada do técnico Paulo Pessolano, mais dois jogadores ganharam condição de jogo no BID, tem novidade também no Departamento de Futebol, tudo isso você confere a partir de agora, aqui no canal. Treinou pela manhã, jogadores foram liberados e agora eles voltam às atividades amanhã, aí dois períodos, concentração, sexta um período, jogadores liberados, sábado apenas uma atividade, domingo é folga, já na outra semana, aí a semana de estreia oficial, jogo diante do patrocinense. Mais dois jogadores ganharam condição de jogo no BID, Rafael Bilu e o Alisson. O Alisson volante, Rafael Bilu, meio atacante, o Bilu com contrato até o dia 4 de julho deste ano, aí tem que cumprir uma série de meta para prorrogar até o final do ano, e o Alisson assinou um contrato de três temporadas até o final de 2025. Ramiro também já ganhou condição de jogo, Anderson, Igor Formiga, os outros vão ganhando aí ao longo dos próximos dias, Cruzeiro registrando todos os seus atletas, e ainda com o anúncio para fazer de Matheus Davó, que vai assinar contrato até o final de 2025, jogador de 23 anos e que chega em definitivo. Uma outra informação importante confirmada pelo Cruzeiro, Bruno Pessotti, é o novo gerente de projetos do futebol, ele chega depois de uma passagem pela ferroviária, vai trabalhar aí no departamento de futebol do Cruzeiro, era CEO na ferroviária, e agora chega dentro daquele perfil que trabalha a gestão do Ronaldo, tem muito conhecimento, jovem. Então, Bruno Pessotti, gerente de projetos do futebol, é mais um nome aí que o Cruzeiro traz para o seu departamento de futebol, que tem, claro, como o principal, o Paulo André, que está, desde os últimos dias, aqui em Belo Horizonte, acompanhando todo este processo de mercado do Cruzeiro, e trabalhando nesta busca aí por mais reforços. Cruzeiro que tem a negociação com o Bruno Valdez, e claro, tem grande foco para buscar um centroavante no mercado. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! E aqui somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro que interessa.